Do aspecto do nosso processo kármico, o Saturno é bastante importante para a gente avaliar a nossa capacidade de dizer não na vida e isso ser benéfico para a nossa existência. Do ponto de vista financeiro, se a gente tem dificuldade de saber falar, não, não posso gastar isso agora, isso é porque o Saturno de alguma forma tem algum aspecto, alguma conjunção problemática no mapa. Isso a gente já vai ver no teu caso se isso é procedente ou não. Bom, um outro aspecto que é importante é o quanto que existe uma relação grande do Vênus como sendo algo muito proeminente no mapa, porque o Vênus é quem gosta de fazer farra, chucra. Então, às vezes, não é nem que a pessoa não saiba dizer não, mas às vezes ela arrebenta a boca do balão e compra uma Ferrari. Então, às vezes, esse aspecto, digamos assim, não é dar a louca, não. É querer um conforto que o orçamento não cobre, ok? Então, não é do tipo assim, ah, você poderia comprar um tênis novo, mas você vai e compra o último modelo que seja e você não precisa daquilo, mas de alguma forma você quer, de alguma forma, desfilar na passarela. Então, o chucra, ele não é exatamente o consumo só do necessário. Ele é o consumo da arte, ele é o consumo da ostentação, ele é o consumo do luxo, ele é o consumo daquilo que outras pessoas estão olhando pra você e falando, nossa, você tá muito estilosa, ok? É um consumo social, não é um consumo, é um consumo ostensivo, não é um consumo voltado à finalidade do tênis ou qualquer coisa assim, ok? Aí, pode falar, saídas pro teatro que sejam assim, circo do soleil, não é uma saída do teatro que seja necessariamente um negócio que meio que cabe no teu orçamento. É você ir pra um lugar onde as pessoas, ao te verem, você ganha status social. Vênus é o cara de você, de alguma forma, consumir o olhar social. Por isso que o Vênus é relacionado à inveja e etc, por isso que na história ele perdeu um olho e tal, porque envolve esse tipo de comportamento mais rajásico também. Não quer dizer que todo chucra, em todo mapa tem isso, mas isso é um aspecto dentro do processo que a gente tá considerando, ok? O Mercúrio, o Buda, tem a ver com a gente saber fazer planejamento financeiro. Então, quanto mais um Buda tá no nosso mapa relativamente confortável e etc, mais ele consegue planejar a vida de uma forma adequada. Ele consegue falar, então pra eu fazer esse curso ali, eu tenho que não sei quanto aqui e meio que consegue, não necessariamente ele vai conseguir seguir, mas ele consegue desenhar a programação financeira pra onde ele quer chegar. Ok? Então, às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas não consegue fazer, entender como organizar a vida financeira. Ok? Esse é um aspecto. E aí a gente vai ver no teu mapa o que significa o Mercúrio aí, junto das outras coisas que a gente tá comentando. Tô mostrando ali na seta, no vídeo pra você. Um, uma pessoa que pode eventualmente dar algum tipo de problema financeiro é o Júpiter por querer ser bonachão demais, emprestar dinheiro demais pras pessoas, querer ajudar demais as pessoas. Isso pode deixar essa pessoa meio que como um alvo predileto de pessoas em apuros. Ah, eu tô com um problema, eu vou lá conversar com fulano porque fulano sempre gosta de ajudar todo mundo. Ok? O Júpiter, digamos assim, pode te botar numa certa encrenca nesse sentido. Agora, o Chandra, ele é um consumo do novo. Do novo não no sentido do moderno, mas do novo no sentido do limpo, sem estar com sinal de desgaste. O Chandra, ele gosta de se manter como uma vitrine de loja. Não precisa ser um negócio ostensivo e tal, pode ser uma hering, mas ela é nova. Ela tá branquinha. Ela não tem nenhum tipo de marca, etc. Marca, eu quero dizer, de sujeira, sabe? Ela não tá puída. Não tem desgaste. A gola tá ali com cada fiozinho. O Chandra, ele olha pro novo, pro que tá, digamos assim, brilhante como uma lua cheia e fala, ah, eu gosto disso daqui. Não tem nada faltando ali, sabe? Tipo, cada detalhezinho tá ali. Ok? Não tem nenhuma luz faltando. O Chandra tá aqui. E um aspecto que é importante é, sempre que o Chandra se relaciona com o horário, sempre que essa distância é algo em torno de menos do que 15 graus, e quanto menos de 15 graus isso vai ficando, o Chandra, ele começa a ter, digamos assim, uns certos surtos, não vou chamar de psicóticos, mas vamos chamar ele de uns surtos, de jogar tudo fora do armário e querer tudo novo. Na verdade, o horário, ele é uma grande, como é que é o nome disso? Uma grande trampolim pra qualquer astro que ele encosta. Então, no caso do Chandra, se o horário encostar, isso vai fazer com que ele, em vez de querer uma camisa nova, ele queira jogar todas as 10 camisas dele fora e compre 10 camisas novas independente, porque ele vai, tipo, hipermagnificar aquela característica. Se o horário encostar no chucra, em vez dele querer só aparecer com a Ferrari, ele vai estar querendo aparecer com a Ferrari em Beverly Hills no dia da entrega do Oscar. Ok? Não, tudo bem, você não precisa ser todos, mas o ponto todo é assim, aonde o horário tocar, ele vai deixar aquilo como uma magnitude exagerada. exagerada, casuziano. Ok? Por exemplo, no caso, casuza, ele era um rarro com Vênus, provavelmente. Nunca abriu o mapa dele, mas exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Tem um contexto mais venusiano aí. Bom, então, no ponto de vista dos grahas, a gente já falou um pouco. E agora a gente tem que falar dos bavas, das casas. Ok? Então, a casa 2, ela é a casa relacionada ao teu dinheiro, digamos assim, de não morrer de fome. Casa de subsistência. E sempre que essa casa está suficientemente protegida no mapa, ela não está aflita de uma forma assim muito evidente, você dificilmente na vida passa fome. Ok? A casa 6 é a casa da classe média, no sentido de que você não está ali só querendo pagar conta de luz, etc., conta de água, aluguel. Você está querendo ter um dinheiro, eventualmente, para ir para um teatro. Ok? Você está querendo ter um dinheiro para fazer uma sessão de diórdia. Você está querendo ter um dinheiro para pagar um curso de não sei o que lá. São coisas que, atenção para a frase, ela é importante, que cabem dentro do seu orçamento. Ok? Parcelamentos que você cabe dentro do seu orçamento. E aí, dependendo se você tem astros nessa casa ou na casa 2, muitas dessas questões, como eu estou mostrando aqui para você na tela agora, se tornam mais proeminentes em relação a determinadas dificuldades financeiras ou não. Ok? A casa 10, ela não é normalmente tida como uma casa financeira. Ela é normalmente tida como uma casa de ação no mundo, etc. Mas a casa 10 expressa o quanto que você, digamos assim, pode se destacar, brilhar, se pronunciar em relação ao mundo. Mas não precisa, necessariamente, ser o mundo da televisão, da Globo, não. Pode ser, tipo, na tua vizinhança, o quanto que as pessoas te conhecem. Ok? Você sair da média social é meio que a casa 10. E você, de alguma forma, se pronunciar... Se pronunciar não é a palavra certa. É preponderar também não é a palavra certa que seja. Mas proeminente. Ok. Ok. Obrigada. Se tornar proeminente em um determinado contexto social tem a ver com a casa 10. Ok? Uma outra casa que tem a ver bastante com o aspecto financeiro, ainda que ela não seja uma casa de arta em si, ela é uma casa que tem importância com ganhos. É a casa 11. A casa 11, ela é traduzida como a casa dos lucros. Mas labha, ele, a rigor, a rigor, ele não é lucro. Ele é aquilo que você ganha sem achar que você merece. É dádiva, assim, do tipo, você tá ali e a pessoa meio que fala assim, nossa, eu achei o teu trabalho tão bom, que em vez de te dar 50 reais, vou te dar 80 reais. Tipo, o preço era 50, o cara meio que tirou do nada 30 e botou ali na conta e falou, não, eu acho que você merece. Mesmo que você não esteja me cobrando, isso daqui vai como uma dádiva, no sentido de que é uma bênção, no sentido de que é um ganho que vem meio que sem você contar, sem você poder contar com ele. Não é um ganho que você, do tipo, lucrou algo. Entende? Português é essa ideia de casa do lucro, não é uma casa muito, não é assim que acontece. É um caso de você, digamos, estar passando na rua, tirarem da cornucópia uns 200 reais e jogarem na tua cabeça. Entendeu? É uma, é um, cornucópia, as musas, elas carregavam, digamos assim, uma cartola mágica, que se chamava cornucópia. E da cornucópia, elas tiravam coisas, digamos assim, ao léu, meio que não era racional, entendeu? E jogava nas pessoas, e isso dava essa ideia de algo que nasce de uma maneira não muito planejada e não muito programável. Ok? Então, você não tem controle. Aquilo vem meio que como, caiu do céu, sabe? Você está ali e de repente o negócio caiu do céu, plot. Ok? E a casa 5, também é uma casa bastante relacionada a finanças, do ponto de vista de você usar seu discernimento e investir o teu dinheiro. Investir o teu dinheiro não no sentido de ter ganhos no mercado financeiro, mas investir o dinheiro no sentido de você, eventualmente, fazer uma aplicação, ou comprar um imóvel, ou fazer alguma coisa assim, que é meio que o risco... Aí eu vou chamar o meu economês de volta a cena. Existem dois tipos de risco. O risco que você consegue fazer uma conta e achar que você mais ou menos consegue mensurar o risco dele, que é o da casa 5, que não é um risco muito volátil, é um risco que, tipo, a seguradora faz. E o risco da casa 11, que é o risco do mercado financeiro, que você não consegue exatamente fazer um modelo de previsão perfeito. Se você começa um Covid no meio do nada, aquilo dali arrebenta aquele sistema em termos de... É um risco mais de projeções esse da casa 11. Os caras estão, cada dia, fazendo uma projeção e indo consertando a projeção. Isso não quer dizer que amanhã não possa acontecer uma mega mudança no, digamos assim, no que o tal do mercado está achando que vai acontecer com dólar e etc. Bom, para finalizar, uma outra casa que é importante, quando a gente vai olhar esse aspecto financeiro, é a casa 8. A casa 8 e a casa 12, elas expressam mudanças súbitas na tua vida, independente se elas são financeiras ou não. E sempre que a gente tem algum desses astros que a gente falou na casa 8, pode ser que algum solavanco aconteça a partir daquele graha. Ok? Casa 6 é mais dívidas que você, em algum grau, enrola, mas meio que paga. Casa 8 são dívidas que você, digamos assim, teve um acidente, tem que vender alguma coisa, algum bem teu para pagar. É um negócio que é meio que, assim, trágico. Você, tipo, vendeu um carro para conseguir pagar uma cirurgia. Isso é tipo casa 8. Ok? Ele morde de alguma forma. Ele, de alguma forma, tem um ferrão que você fala, puta, doeu isso daqui. Ok? Então, quando tem astros transitando ali, de repente Saturno está transitando pela casa 8, ou Rahu está transitando pela casa 8 do mapa natal da pessoa, isso, muitas vezes, corre um certo risco de acontecer. Marte. Bom. E a casa 12 é uma casa de dissolução. E sempre que a gente tem a casa 12 muito ativa no mapa, a gente meio que, em determinados momentos da vida, precisa se metamorfosear. Precisa entrar no casulo, enquanto larva, e sair como borboleta. Então, a casa 12, ela meio que aceita você botar, digamos assim, a casa abaixo, porque, tipo, ela já não está mais servindo mais, ou etc, e tal. Mas aí, não é exatamente, assim, necessariamente, que o mundo bateu na tua porta e arrebentou a tua casa. Às vezes, você meio que quer isso. Por exemplo, quando eu fui para a Indy a primeira vez, foi meio que para ajudar eu ver da psicologia, etc. E todo o dinheiro que eu tinha acumulado de bolsa do CNPq, etc. Durante, sei lá, 5, 10 anos de faculdade, eu olhei para aquilo e falei, é tu que vai. E, tipo, gastei uma baba ali para, naquele momento, era 2012, que seja, o dólar não estava 5,5. Mas, de qualquer forma, é um investimento que você meio que pega um balde inteiro e fala...